Eu vejo no teu rosto as marcas do sofrer As lutas se levantam e não sabem o que fazer Entra em desespero pensando que é o fim Grita por socorro, mas ninguém vai socorrer Teu triste coração, preso na solidão Que chora angustiado, procurando a solução Mas Deus está aqui e está a te falar Eu sou Deus e vejo tudo, eu vou te abençoar Te abençoar Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacob Não temas, filho meu, não te deixo só Se o inimigo vier contra ti, eu sacai, é o teu nome, vou lutar por ti Ainda aquele que tocar no ungido meu Sempre vou na tua frente que os passos teus Te defendo no perigo, sou o teu amigo, eu sou o teu Deus E pra te dar vitória, eu apalo os céus, eu mudo itinerários Porque eu sou Deus, te tomo pela mão, caminho contigo Em qualquer situação, sou o teu abrigo Se na cova dos leões, tiver que andar, não tem mais filho meu, eu estarei lá Eu domino tudo, eu sou o teu Deus, eu sou Jeová Se eu fecho a porta, ninguém abre E se abriu, ninguém fecha Eu estou nessa peleja, a vitória é certa, pode acreditar Eu apago o seu peito, exato o milhão E quando esse corpo, esse regio, a terra alto, caro Pra te dar vitória, filho meu Estou agindo, vou mudar a tua história Oh, aleluia Se você é uma dona, arrega a tua mão e dá um prato de glória É esse o Deus que está merrando por ti Eu sou Deus, te abrindo, eu sou Deus, te abrindo, eu sou Deus Eu sou Deus, te abrindo, Isaac e Jacó Não temas, filho meu, não te deixo só E se o inimigo vier contra a ti Eu já daria o meu nome, vou lutar por ti Ai, daquele que tocar longe do meu Sempre vou na tua frente Que os poços teus é a céu Oh, eu sou o teu Deus E pra te dar vitória, eu abalo os céus Eu mudo itinerários, porque eu sou Deus Te tomo pela mão, caminho contigo Em qualquer situação, sou o teu amigo Se na cova dos leões tiver que entrar Não temas, filho meu, eu também vou escalar Eu domino tudo, eu sou o teu escudo Eu sou Jeová Lembrando a senhora do amor Se fecha a porta, ninguém abre E se abre ninguém fecha Eu estou nessa beleza A vitória é certa, pode acreditar Eu abato o soberbo É o prato de glória Glória a Deus Eu abuma o seu espírito Eu não dou isso Se inscreva no canal Eu vou deixar o meu nome